Música Amados e amadas de Deus, hoje dia 29 de novembro, terça-feira da primeira semana do Advento E vamos nos dedicar a ouvir a Palavra de Deus no dia de hoje, que alegria poder estar junto com você Lembrando que essa palavra é uma palavra que ilumina o nosso caminho, a nossa vida O Evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 10, versículos de 21 a 24 Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes E as revelastes aos pequeninos Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado Tudo me foi entregue pelo meu Pai Ninguém conhece quem é o Filho, a não ser o Pai E ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular Felizes os olhos que veem e veem o que vós vedes Pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir Palavra da salvação, glória a vós, Senhor Então, tomando a palavra de hoje, Jesus falando no nosso coração E que bonito quando ele vem apresentar este louvor Eu te louvo, Pai, Senhor do céu, porque escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes E as revelastes aos pequeninos Olha o que Jesus está nos dizendo E aquilo que a palavra muitas vezes nos ensina Nós não chegamos a Deus através da nossa arrogância e onipotência Mas através da nossa pequenez Quando eu me coloco pequeno diante de Deus Ali ele vai me revelando os seus mistérios Tem até aquela música O que agrada a Deus em minha pequena alma É que eu ame minha pequenez e minha pobreza Agrada a Deus é que eu possa ali me fazer pequeno Quando eu me faço e me coloco muito grande Eu não consigo perceber a grandeza de Deus Então aqui, escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes E qual que é o problema do sábio e do inteligente? Talvez é se sentir tão grande diante da sua sabedoria e inteligência Que não consegue estar aberto para enxergar a grandeza de Deus Às vezes na nossa vida a gente vai perceber que a arrogância vai brotando disso De uma condição onde a gente vai se sentindo tão grande Às vezes a pessoa se sente arrogante Ela se torna arrogante porque a grandeza não está nem na inteligência Mas ela tem ali uma quantidade de dinheiro muito grande Então ela passa a ser arrogante com quem não tem Ela vai se sentindo maior que o outro Diante de Deus você não precisa querer ser maior É se fazendo pequeno E às vezes quando a gente pega nessa questão do rico Que às vezes é mais fácil o camelo passar dentro do buraco de uma agulha Do que um rico entrar no céu Está muito voltado para isso Porque ele se sente tão grande Que ele não consegue acessar a Deus E ali ele não consegue mesmo entrar no céu Porque ele já é o grande Ele não precisa desse Deus que é grande É como se ele já se bastasse Essa primeira parte da palavra está dizendo isso Olha, nesse tempo do advento Se você quer mesmo conhecer os mistérios de Deus Nesse novo ano litúrgico Assuma ser pequeno Assuma ser dependente da graça de Deus Não vai querer ser maior que ninguém não A palavra está dizendo isso para mim, para você Oh, quer ver esses mistérios de Deus Aquilo que é escondido Dos sábios, dos inteligentes É só você ser pequeno É só você ali ser humilde diante de Deus E aí depois ele vai dizer Olha, porque muitos quiseram ouvir o que vocês ouvem E não puderam ouvir Quiseram ver o que vocês estão vendo E não puderam ver E aí a gente volta para este tempo que nós estamos Tempo do advento Tempo em que a humanidade ainda não conhecia Jesus Nós já conhecemos Nós já podemos ter essa presença dele em nosso meio Jesus está vivo e presente no meio de nós Em cada comunhão eu tenho meu encontro pessoal com ele Então eu já sou feliz Porque eu já pude conhecer Mas oh, nós estamos vivendo esse tempo Onde esse povo Esses profetas Eles não tiveram a graça de ver e ouvir Os ensinamentos de Jesus Então é como se a palavra estivesse dizendo Oh, nós somos muito felizes mesmo Agora felizes seremos Se já estamos tendo este contato Porque tem gente que oh Mesmo agora não conhece a Jesus Quando nós pegamos a primeira leitura E a primeira leitura Vem mostrar essa esperança O povo que andava nas trevas Viu uma grande luz O povo que andava nas trevas Não perdia a esperança Eles acreditavam no mundo melhor Eles acreditavam no mundo melhor E quão importante é essa palavra para todos nós hoje Por que padre? Porque nós precisamos ter esperança Nos momentos difíceis da vida Não é É muito fácil ter esperança Quando tudo está acontecendo De uma maneira normal Aí a gente vai pensar Quantos Quantas pessoas Conseguiram manter A esperança No tempo da pandemia Né? Quantas E aí a gente pensa Que a ausência da esperança É o que? Desespero É o desespero Quantas pessoas estavam vivendo Um desespero Um pânico Né? Foi percebido um aumento muito grande Do pânico Nos consultórios Seja psiquiátrico Seja de psicologia Um número muito grande Das pessoas que estavam ali Entrando em pânico Manter a esperança Nos períodos Difíceis É difícil Mas a nossa esperança Está no nome do Senhor Do Senhor Que fez o céu E fez a terra Nós sabemos Em quem Nós confiamos Nós sabemos Em quem Nós esperamos Entende? Só que Eu falo que Conseguir manter a esperança Ela só Acontece Quando a nossa fé Ela Está ali Firme Quando eu sou firme Na fé Eu consigo Manter a esperança Quando eu estou ali Confiante Eu consigo Manter a esperança Né? Então é isso que Nós precisamos entender E é isso que a palavra De hoje está dizendo Para nós Né? Todos nós vamos viver Momentos em que Estaremos em sofrimento Né? A primeira leitura O povo estava Sem Jesus Oh meu Deus Quando será que o Senhor Enviará o Messias? Oh meu Deus Quando nós poderemos Ter paz novamente? Oh meu Deus Quando nós vamos Reatar o nosso vínculo Contigo? Chegou o momento Entende? O momento chegou A paz reinou Né? Só que enquanto Não chega Eu preciso manter Firme A esperança Né? Então O templo O tempo Né? Do advento É esse tempo De esperar Esperança Esperança Também É esperança Eu preciso ter Paciência Então vamos Então vamos rezar Como nós Nós perdoamos A quem Nos tenha Ofendido E não Nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Livrai-nos do mal Amém Que o Deus Todo-Poderoso Te abençoe Pai Filho Espírito Santo Amém Te abençoe Te abençoe Legenda Adriana Zanotto